Olha, a União dos Escoteiros do Brasil realizou hoje na fronteira em Foz do Iguaçu a abertura oficial da terceira aventura regional escoteira do Paraná. A chuva não foi impedimento para a realização do terceiro are, encontro regional de escoteiros, que nesta edição acontece em Foz do Iguaçu. Tem uma chuva que está caindo desde ontem, pesada, mas nós temos um artigo da nossa lei, que é o escoteiro alegre e sorrindo as dificuldades. Então não tem problema nenhum, o que para alguns pode parecer um transtorno, pode parecer uma coisa ruim, para a gente é, na verdade, mais um motivo de alegria e a gente se adapta. 522 escoteiros de 11 a 14 anos de todo o Paraná participam do evento. É um evento para todos os escoteiros de 11 a 14 anos de todo o Paraná. Nós estamos aqui com a nossa diretoria regional, aqui no terminal turístico da Prainha de Treze Boas e faremos algumas atividades turísticas também. O encontro começou no vereado e segue até o dia 10 de setembro, na Prainha de Três Lagoas. O evento aqui hoje está com uma programação já bem adiantada. Há mais de um ano estamos trabalhando para fazer esse evento, para realizá-lo. São mais de 520 participantes que estão aqui entre jovens e adultos voluntários. E esperamos, assim, ter uma atividade excepcional. O que a chefia preparou para eles, esse congraçamento e fraternidade mundial aqui no nosso Pós-Iguaçu. Calito, chefe da tropa sênior do grupo escoteiro Guairacá, que está no movimento há 33 anos, convida pais e crianças a conhecerem e participarem. Aquele pai, aquela criança que está interessada a entrar no movimento escoteiro, nós também estamos aí de braços abertos com a nossa sede, aguardando você, o jovem, a partir dos 7 anos. Então, a partir dos 6 anos e meio, 7 anos, aí, a criança que já tem um interesse pode visitar o nosso grupo, vai ser extremamente bem recebido e vai começar as atividades.